Boa tarde Brasil, boa tarde mundo, eu estou aqui na Praça dos Três Poderes, hoje é dia 27 de julho de 2020 TV estatal chinesa atacando Bolsonaro, Trump e Boris Johnson, apoio Bolsonaro contra o comunismo Essas pessoas Brasil, elas recebem muito dinheiro do governo do Brasil para destruir vidas Eles são assim, eles são dessa forma Essas pessoas recebem muito dinheiro do governo do Brasil Quanto você roubou do governo do Brasil? Quanto Jair Bolsonaro pagou para você fazer isso aqui na Praça dos Três Poderes? Fala a verdade, você ganhou carro zero? Você ganhou carro zero às custas do meu sofrimento que Jair Bolsonaro pagou para vocês? Quantos carros zero vocês têm? Quantos carros zero vocês têm? Quantos imóveis vocês ganharam no Brasil? Quantos sobradinhos vocês ganharam? Quanto em dinheiro, em real, em dólar? Jair Messias Bolsonaro pagou para vocês virem aqui fazer isso na Praça dos Três Poderes? Está registrado agora, hoje é dia 27 de julho de 2020, olha lá minha viatura Eu não me importo com o que funcionário de Bolsonaro fala Eu sou inocente Fala de novo Fala de novo Fala de novo Fala de novo Você já fez seu manifesto? Você já fez seu manifesto? Fala de novo Me respeita Me respeita Me respeita Está registrado mais um crime seu Está registrado Está registrado Deixa a gente gravar nosso vídeo Vai lá passear um pouco Quanto você recebeu? Quanto você recebeu? Criminoso Ladrão Simonista Hoje é 27 de julho de 2020 Meu amado governo do Brasil está registrado Hoje é 27 de julho de 2020 Cala a boca dela